A SELIC e o CDI têm praticamente o mesmo rendimento histórico como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Além disso, pessoal, os títulos do Tesouro Direto e os CDBs pagam os mesmos impostos. Mas tem duas coisas que a gente tem que pensar antes de investir, o risco e a praticidade. No risco, o Tesouro SELIC leva a vantagem que é garantido pelo Tesouro Nacional e os CDBs são dos bancos. Mas como a gente viu no gráfico, o mercado precifica a SELIC e o CDI com o mesmo risco praticamente. E aí vem a praticidade. O Tesouro Direto tem mais intermediários entre a gente e o nosso dinheiro. E aí aparece a taxa de custódia, o horário de resgate e o fechamento do mercado em momentos de alta volatilidade. E essas coisas são facilitadas pelos bancos nos seus CDBs. Então, na prática, para guardar a reserva de emergência, eu prefiro o CDB. Desde que ele tenha liquidez diária, pague 100% do CDI e seja de um grande banco. Muito obrigado por me assistir.